A Mars Distribuidora está realizando o primeiro feirão de negócios que está sendo realizado no Vasco. O Encircuito está aqui para poder mostrar. E a Mars Distribuidora é seu parceiro para você que quer montar uma loja de material de construção ou para você que já tem a sua loja e não vende os produtos da Mars. A Mars consegue trazer produtos de qualidade, de marcas nacionais e internacionais, colocando aí, bem na frente do balcão da sua loja. Então facilita, né? Isso você consegue através dos contatos que a gente começa a mostrar agora aqui do Encircuito, que é da Mars Distribuidora e nesse grande feirão que eu quero te convidar para a partir de agora conhecer essa novidade do mercado que, diga-se de passagem, está bombando, viu? Pois é, pessoal, a gente continua esse evento que está sendo realizado aqui no Vasco Vasques. Diga-se de passagem, é um evento muito prestigiado. Eu já acho, Ed, eu vou te chamar a atenção aqui no nosso bate-papo de hoje, que eu acho que esse evento deveria não só entrar para o calendário anual da cidade, como o calendário dos grandes eventos, como deveria ter outros dias também. Cara, literalmente bombou. Seja bem-vindo ao Encircuito, viu? Muito obrigado, André. Obrigado pela dica. E já vou deixar aqui o recado. Vai virar, não. Já é calendário. Já tá? Já. A gente já fez, inclusive, reserva para uma data do ano que vem. Vai acontecer todo ano. Por isso que a gente botou o primeiro. É o primeiro, de muitos. Então, assim, primeiro te agradecer. Obrigado por você estar aqui com a gente. Estamos aqui diretamente ao vivo desse primeiro feirão. É um ponto de partida e um marco inicial. Porque não se tinha mais feira nesse segmento, né? Então, a gente tá entrando para a história, tá? Que é lançar um novo formato de feira. São mais de 50 indústrias nacionais aqui hoje, como Tramontina, Atlas, Vedacity, Tigre. Nós temos uma Gerdau, que é uma empresa enorme, imensa, né? Nós temos o pessoal da Exab, que tá com lançamento nacional aqui hoje. Legal. Temos aqui as indústrias locais, que é a Top Cables, a Citicolor. Também com lançamento de produtos. Então, assim, é um evento voltado de novo. Voltado para você, lojista que tá aí, que tá nos assistindo. E estamos aqui de braços abertos. Isso aqui foi feito para você. Você é lojista, você é revendedor. Ó, importante poder falar que o trabalho dá mais. É de aproximar você, que tá ali atrás do balcão, que tem sua loja em qualquer lugar aqui do estado do Amazonas, com os grandes fornecedores do Brasil e do mundo. É isso mesmo, até porque nós temos marcas aqui multinacionais, mundiais, como é o caso de uma Cheryl Williams, que é uma indústria americana muito grande, de tintas, que tá aqui, fora várias outras marcas. Nós temos aí uma Henke, uma FAMI, então são várias indústrias do mundo que estão aqui hoje. Além disso que você falou, além disso, nós trouxemos uma novidade, André, para a feira. Boa. Que é uma loja modelo da OK Brasil, que daqui a pouco a gente vai lá mostrar, né? Eu quero conhecer, cara. Nós vamos lá já já, uma loja modelo, para que você, lojista, que tá nos assistindo, você vai poder ter uma noção de como mais ou menos pode ficar a sua loja também. Nós temos um serviço, que é um serviço que a gente oferece para você que quer começar nessa área, toda uma consultoria que a gente pode estar oferecendo para você. Como o André falou, a ideia é estar oferecendo serviço, parceria, para que a gente possa crescer junto. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a câmera do encircuito circular no evento aqui agora, e a gente volta para a loja modelo, apresenta a loja para a gente. Apresenta, apresenta sim. Vamos lá. Então vamos embora. Imagem exclusiva do encircuito, a gente vai circular aqui pelo evento. Daqui a pouco a gente volta com a nossa loja modelo. Segura aí. Bom, a gente continua nesse evento muito legal, que está sendo realizado pela Marja Distribuidora, seu parceiro, para você que quer montar sua loja, para você que ainda não vende os produtos da Mais, o contato está aparecendo aqui no vídeo. Mas eu quero te apresentar uma novidade. Eles montaram aqui na feira uma loja modelo, para facilitar a forma como você pode expor seus produtos, para facilitar ainda mais as condições de pagamento. Monta muito rápido, por conta da parceria até das gôndolas que tem aqui, né? Sim. Para você ter uma ideia, nós temos hoje aqui 70 metros de loja, são 10 por 7, e ele fez em um dia e meio essa montagem. Rápido? Rápido. Ele começou na quinta, ontem, quando foi meia-noite, meia, já estava praticamente tudo pronto, hoje de manhã ele finalizou. Então, montou toda a estrutura e arrumou os produtos. É claro que aqui está com a quantidade reduzida, porque está na feira. Mas esse mix todo que está aqui também foi arrumado até hoje, meio-dia, entendeu? Então, para você ver a velocidade. A LED Mães, aí pode até mostrar aqui para ele. Essa aqui é a LED Mães, ó. Nós temos paflon, nós temos luminária solar, nós temos spot, nós temos fita de LED, luminárias públicas, você mora em condomínio, usa muito isso aqui, isso é solar, tá? Atenção, prefeitos do interior do estado do Amazonas, olha só a opção que a Mães está apresentando para você aqui, ó. Placa solar aqui, e aqui é luminária, entendeu? Então, aqui, detalhe, ele tem um controle que ele pode mudar aqui a intensidade, olha o que ele quiser. Mas se ele for botar em uma luminária pública, não sei se está carregado, tá não. Se for botar em uma luminária pública, na iluminação pública, ele já deixa lá configurado e pronto, acabou. Vai de boa, vai de boa, vai de boa. Ó, mais uma vez, chamar a atenção dos prefeitos aqui, ó, dos 62 municípios aqui do estado do Amazonas. Olha só, uma grande opção para você trocar a energia aí da sua cidade, que é muito cara trocar por LED. E esse aqui não é só LED não, é energia solar, viu? Isso aqui é uma luminária, tá? Luminária de LED, de 36 watts, se usa muito em ambientes grandes, né? Então, pelo lumens que tem, tá? Então, temos também da LED Mãe. Isso aqui é da marca própria nossa. Nós importamos da Índia, tá? Ele é um porcelanato vitrificado. E a marca própria é a Coronato. Coronato. Que é mais uma marca parceira. Mais uma marca nossa própria, tá? Então, esse revestimento, ele tem todo um processo de tratamento com vidro, após a porcelana ficar pronta. Sei. Tá? Se você observar aqui... Por isso que ele brilha mais, né? Ele é mais grosso e ele brilha mais. Brilha mais. Ele, quando tá no chão, você consegue ver o seu rosto bem claro. Que legal. A gente tá falando com o empreendedor aqui agora. Se o cara que tá assistindo a gente no interior do estado do Amazonas quiser montar uma loja como essa, ou até mesmo em qualquer bairro aqui da cidade de Manaus. Qual é a condição que ele tem de poder montar uma loja em parceria com você? Hoje, nós temos uma condição especial pra feira. Mas, se for cliente mais, já for cliente nosso, ele já tem um desconto. Ele já parte com um desconto especial. Se eu não me engano, 20%. Tá? É. Mas aí vai ter que conversar com o pessoal da Metaca. Além disso, a gente pode oferecer o serviço de consultoria pra ele. Pessoal, olha, o que você pode fazer? O que você não pode? Como é que você deve começar? Tá? E, claro, considerando aonde ele está. Onde ele tá situado. Então, a gente costuma orientar o cliente. Porque, por exemplo, tem cara que quer comprar produtos pra um nicho de pessoas que não tem o poder aquisitivo. E aí a gente ia dizer, olha, não é o teu perfil. Parabéns. Ó, nós estamos aqui, ó, no primeiro feirão de negócios mais que está acontecendo aqui no Vasco Vasco. Dois dias de evento. Amanhã tem mais. E já tem data pro próximo. Já tem data pro próximo. Provavelmente vai ser em março. Tá? Já conversei aqui pro pessoal do Vasco Vasco pra gente ter uma data fixa todo ano. Já peguei o Marcelo na passagem aqui porque ele tá aqui visitando todos os estandes. Diga-se de passagem, que evento bombado, cara. Explica pra quem tá nos assistindo aqui na TV e na internet o que que tá acontecendo aqui agora. Primeiro feirão de negócios sempre mais. É um feirão fechado pra lojistas de materiais de construção do Amazonas. E veio gente até de Boa Vista pra visitar a gente, tá? Eru Nepeta em peso, Parintins, Coari, Tefé, Juruá. Gente, se eu falar todos eu posso esquecer. Eu vi muita gente. Tô muito feliz. A Mais é uma distribuidora que une os elos entre as fábricas e o cliente pra abastecer todo o mercado do Amazonas. E nós estamos muito contentes de poder estar recebendo as fábricas de São Paulo pra um evento tão grandioso aqui em Manaus. Mais de 50 fornecedores vieram. E mais de 600 clientes se cadastraram com mais de 2.500 instituições de pessoas. Tá aí o sucesso. Tô muito contente. Os concessionários Murano, Iveco, vieram nos prestigiar. A EFAMotos, Tiggo, tá lá fora. Então, a gente tá muito contente de estar unindo porque o dono do material de construção precisa do caminhão. Precisa da motinha do Souza. Mas a Euginta começou a lançar as pilhas da Sonic. Nós estamos com o lançamento nacional da maquininha da ESAB. A Bosch não conseguiu chegar a tempo, mas lançou uma puradeira bivolt automática, sem precisar mudar. Então, o mercado da construção tá evoluindo pra facilitar o profissional. E é aqui que você vê as tendências. Nós estamos com o Sebrae dando palestra também. As empresas treinando. Tem muito balconista que veio pra aprender, tirar dúvida com a fábrica. Sucesso! Novidade na feira, né? Novidade na feira. O que é a pilha da Sonic? É, pilha da Eugin. Que é o que tem a marca Sonic. É, Sonic que é o mascote da Eugin. Mas eu lembro do Sonic, é da minha época. Aí, Eugin fez um contrato com a SEGA, né? Que é a detentora da marca do Sonic. Então, o nosso mix é bem... O nosso portfólio é o mais completo do Brasil, né? Nossa, a mão é da pinosa, a tinta é cinticol, e tem mais o que é Brasil! O Marcelo falou agora há pouco sobre uma novidade que vocês estavam apresentando aqui na feira. Qual é? Vamos lá, é essa nossa furadeira GSB-3RE. É a primeira bivolt do mundo, uma patente só da Bosch. E é uma máquina que vai atender tanto o cliente que é a indústria, como o cliente que é a residência. Não precisa de um estoque grande pro lojista também, que isso é muito importante. O lojista tem as duas voltagens. A partir de hoje, ele vai ter um estoque pra atender todos os públicos. Tá ok? Muito bom! Ó, tô falando que eu sou cliente, que eu gasto bastante por lá. Tô com os meninos aqui da Bene, lá de Construção. E diga-se de passagem, sempre que eu vou por lá, sou muito bem atendido. Mas o senhor Ivanta trouxe todo o time aqui. Eu queria que o senhor falasse da sua experiência. O senhor viaja bastante, participou de outras feiras em outros lugares do Brasil. O que é que tá sendo vivenciado pelo senhor e pela equipe hoje aqui? De parabéns à organização. E ele fez toda uma animação, é shopping de graça. Tem salgadinho, comida, animação. Então, assim, muitas moças, muita gente educada participando da Mais. Ele tá de parabéns. Nos surpreendeu bastante. Eu acho que tem tudo pra virar realmente um calendário. Obrigado pela presença de vocês com todo o time aí, viu? Muito obrigado. Parabéns pra você também. Obrigado. Deus abençoe. Vambora, vambora, vambora. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Tá sendo realizado esse grande evento. Como é que a senhora tá? Tá tudo bem? Tudo ótimo. O que a senhora trouxe de novidade pra apresentar pra gente? Olha, novidade. Nós temos essa linha nova da WD40, né? Que é um lubrificante a base de minerais. A gente tem o convencional, mas agora a gente tem essa linha toda. Tipo graxa, silicone, dry lube. Então tem uma linha mais específica hoje pra linha especialista. Já hoje já facilita. Não precisa mais pegar a mão na graxa, meter lá e ficar passando no portão. Hoje já tem um produto que só espirrar ali já vai. Sim. Facilitou? Muito demais, com certeza. Além do WD que você tira toda a graxa, ainda tem um desengraxante pra limpar a mão, que é a base d'água. Aí você vai limpar sem causar nenhum dano na sua mão e nem no seu produto. Sim, tá bom aí. Olha aí, olha aí. É isso, pessoal, viu? O homem, sem dar uma palavra, conseguiu dar o recado. Vamos fazer um giro com a câmera em circuito e daqui a pouco a gente volta com muito mais. E fazendo parte desse grande evento, como é que tá o resultado até agora? É, a gente tá acompanhando, né, pelo aplicativo aqui da feira. Tá sendo um resultado bem positivo, a gente conseguindo atuar ali em vários clientes, comprando o nosso mix de produtos, os mais variados, né, onde a gente é referência de mercado, como na linha hidráulica, centro sanitário, que você pode ver aqui, caixa de descarga. Como novidade, se você me permite, eu queria te mostrar uma caixa acoplada universal plástica. Eita, que eu já gostei, vambora. O que que é uma caixa universal acoplada plástica? É, o que acontece, quando a pessoa, ela tem uma louça de vaso acoplado, onde por algum motivo quebrou a tampa, o modelo não, né, ele tenta fazer uma reposição no mercado e não encontra, por ser um modelo antigo, ele instala essa caixa. Ela tem um trilho embaixo que você permite ela servir em qualquer vaso. E aí ela já vem pronta pra instalar. Universal. Exato. E ela já vem com o mecanismo interno de descarga astra também. É uma solução bem prática. E é plástico? É plástico. Pô, fica até mais fácil de... Exatamente. Aí a gente tem a nossa embalagem aqui, onde a gente apresenta os atributos do produto, certo? Certo. E o que compõe, né, dentro do kit. Muito bom. Além da caixa, a bolsa e os parafusos que você consegue fazer a instalação aqui. Então é uma solução mais prática, mais barata e de maneira universal. Consegue atender qualquer caixa acoplada. Aonde compra? Faz parte do portfólio da Mais? Faz parte do portfólio da Mais, faz parte do portfólio da Loja do Rei, né, que é do grupo. É do home center, né? Exato. Além dos home centers aí de Manaus também você vai encontrar tranquilamente. Pra apresentar. Ó, Nick, o que vocês trouxeram de novidade, cara? Ah, nosso principal produto até então era o cabo, né? Fábrica de cabo já tomou há 10 anos no mercado. E no final do ano agora a gente lançou a fábrica top PVC. Então a nossa novidade de produto hoje é o forro de PVC. Mostra aí, mostra aqui. Vamos apresentar aqui. Isso aqui é o nosso forro de PVC, 8mm e os perfis. Então essa aqui é a grande novidade que a gente trouxe pra essa feira. Como é que tá pra vocês participarem desse primeiro evento, né? É o primeiro grande evento, um feirão que aproxima lá o cara aqui atrás do balcão, com grandes marcas como a de vocês. Como é que tá sendo? Então é muito gratificante pra gente poder participar dessa revolução no mercado de lojistas, né? Então o nosso público-alvo é o lojista. E a gente faz negócio diariamente com lojistas que a gente não conhece pessoalmente. E na feira a gente tem essa oportunidade de conhecer lojistas do interior, da capital, que a gente não lida diariamente. Quem lida é a equipe de vendas e não a gente como indústria. Então é muito legal, muito bacana. O senhor tem experiência de outras feiras que são realizadas no Brasil. O que o senhor tá achando dessa aqui? Nós temos experiência de outras feiras, não só no Brasil, como fora do Brasil. Boa! Como fora do Brasil. Essa aqui, como você é uma primeira, está excelente. E como ela é voltada exclusivamente pra negócios, então nós estamos realmente... A expectativa foi bem cumprida. Eu acho que tá... Ó, assumimos o compromisso de ir lá mostrar a fábrica, hein? Pois não, pode ir, você será bem recebido lá. Seja bem-vindo ao En Circuito e obrigado por acreditar no primeiro feirão realizado pela Mais aqui, viu? Obrigado. Nós estamos com muita confiança nesse feirão. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON